Música Essa paraxá, livro de números, capítulo 19, chamada a novelha, novilha vermelha O segredo revelado, eu acrescento há dois mil anos, né? É um segredo revelado e nós vamos ver aqui hoje, vamos concentrar um pouquinho só na novelha vermelha porque tem muitos estatutos nesse capítulo, nessa paraxá, mas nós vamos estudar algumas delas. Por exemplo, nós vamos tentar responder coisas que a gente não prega no dia a dia que você não ouve aí pregadores falando da novelha vermelha no aspecto que eu vou falar. Um deles é, a gente sabe que Israel, os judeus ortodoxos, alguns movimentos ortodoxos estão tentando produzir a décima novelha vermelha, né? Pela história judaica, dizem que já houve na face da terra somente nove, porque ela tem que ter totalmente vermelha, não pode ter um fio preto, um fio branco, então é difícil geneticamente ter uma novelha vermelha. Israel faz porque acha que o Messias está chegando e precisa da novelha vermelha porque vai abrir o templo, o terceiro templo, tem que ter a novelha, tem que ter o sacrifício. Bom, Israel, hoje, hoje, no mês de junho de 2021, há trabalho assim. Será que eles estão certos? Será que é isso mesmo? Será que vai haver esse terceiro templo? Será que a Bíblia fala em algum lugar do Novo Testamento ou mesmo nos profetas que essa novelha vermelha tem que voltar a ser sacrificada no templo? É uma pergunta que faço e vou responder. Outra coisa, essa novelha vermelha tem alguma correlação com a volta de Yeshua? O que nós podemos trair desse capítulo de hoje e a volta de Yeshua, o reino messiânico? Outra coisa, que correlação tem a novelha vermelha com o Novo Nascimento, com a minha experiência de vida em Yeshua? É uma pergunta. Outra coisa, o que essa novelha vermelha tem a ver com as obras mortas? O que ela pode, o que essa paraxá nos ensina em relação às chamadas obras mortas? O que seriam essas obras mortas? Então, e outras coisas, por que a igreja de Yeshua, Israel ainda está fazendo novelha vermelha nessa esperança, e a igreja não entende muito bem o sacrifício de Yeshua na cruz. Por que eu falo isso? Se entendesse, as ramificações cristãs dariam muito mais valor à obra da cruz, mas não dão. Às vezes, substituem a obra da cruz, não sei se vocês sabem, por ritos, por um culto, não é? Por um dia dedicado aí, por exemplo, Sexta-feira da Paixão, que se revive o sacrifício. Mas não é isso. Não é essa a mensagem da novelha vermelha. Não é essa a obra messiânica da cruz. Não é esse, eu acho que é pouco explorado. É pouco explorado. Muitas vezes tem um gabinete aí, público, auditórios públicos, ministérios, de entidades governamentais, um crucifixo, você já viu isso? Você vai no local, até cartório tem crucifixo. Agora estão tirando, né? Eu fico pensando, mas por que aquele pedaço de pau? O que eles estão querendo dizer com aquele... Qual é a mensagem que está ligada à novelha vermelha? Então, pela falta de entendimento, é que erramos. E erramos grande. Então eu quero começar hoje para você dizendo que as Sagradas Escrituras, segundo Timóteo capítulo 3, foram e são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Ou você crê nisso, ou você não tem a Bíblia como livro sagrado. Você pode ter a Bíblia como qualquer outro livro de história. Mas se você crê na Bíblia como palavra de Deus, como eu creio, você tem que saber que toda ela foi inspirada, os livros canônicos, evidentemente, pelo Espírito Santo. Segunda coisa, o entendimento das Escrituras, de forma relativa e racional, ou chamado em português, claro, ao pé da letra, tem levado tanto o judaísmo quanto ao cristianismo se afastarem da verdade. Hoje eu fico vendo o movimento judaico-messiânico, lamentavelmente, restaurando o judaísmo medieval. E aí a maioria, a maioria das congregas do judaísmo brasileiro, brasileiras e americanas também, restauram o judaísmo medieval. Quer dizer, eu fico pensando, gente, onde é que nós estamos? Quer dizer, o que está faltando aí? Segunda Coríntios 3, 6 fala que a letra é morta. A própria Torá, a letra dela, a parte portuguesa, a letra, a história, é morta. Se não tiver o Espírito Santo de Deus para ler aquela palavra no Espírito e trazer bênção. Como consequência, tanto o judaísmo como o cristianismo, eles têm o quê? Diminuído a espiritualidade e aumentado a religiosidade. O que é religiosidade? Em vez de você ter um relacionamento íntimo com o Pai, através da obra da novilha vermelha, vamos falar entre aspas, a obra da cruz, a pessoa opta por rito. É muito mais fácil eu fazer um sinal, eu fazer uma genuflexão, ou eu usar algum simbolismo e parar nisso. É muito mais fácil eu pegar um breviário ou um sidur e ler e orar aquilo mecanicamente. É muito mais fácil. É muito mais fácil você cumprir, do sábado, 10 horas da manhã, ou domingo, 8 da manhã ou 10 da noite, você assistir um culto. Então, o que acontece? Hoje, o homem, por pegar o pé da letra, por faltar o Espírito Santo, ele está cada dia, na minha opinião, na minha opinião, na minha opinião, mais endurecido para Deus. As pessoas estão mais insensíveis. Eu tenho notado isso. O meio cristão evangélico, o judaico cristão, está cada vez mais endurecido e a gente tem visto faltar o amor. O amor está se esfriando, inclusive no nosso meio. Eu vejo isso. As pessoas vão ficando endurecidas. Então, mais vem uma pandemia dessa, aí você se endurece ainda mais. Pelo medo, pelo temor, pela insegurança, etc. Muito bom. Eu já mostrei esse gráfico num congresso, não me lembro que ano que foi, mas vou mostrar porque é uma tremenda revelação que você entende. Não é nem revelação, é uma constatação simples. Diga, simples, que você pode entender onde é que eu quero chegar. Como Malaquias fala que Deus é o de ontem e hoje e de sempre, Hebreus capítulo 10 fala também que Yeshua é o de ontem e de hoje e de sempre, a palavra não muda. O que Deus faz, não muda. Ah, mas ele lê em Antigo Testamento, mas não muda. Se é a palavra inspirada pelo Espírito de Deus, não muda. Pode mudar a época, os costumes, as tradições, mas o princípio da palavra não muda. Então, desde quando Adão caiu, eu vou começar a chamar de zero, tá bom? Zero. Então, estaca zero, momento zero. Adão apareceu lá, criado por Deus. Daquele momento que ele caiu, ele com Adão e Eva, Deus começa a trabalhar. Naquele versículo de Gênesis 3, 14, Deus já dá uma providência. Eu vou mandar uma mulher e dessa mulher vai sair uma semente e dessa semente verá alguém que massacrará a cabeça da serpente. Deus já estava profetizando uma mulher que daria o Messias, que o Messias viria à terra para redimir, para libertar os cativos, libertar de vez a raiz do pecado e trazer uma justiça celestial. Uma restauração. Eu gosto de usar uma palavra hoje, né? E a gente vai ficando mais velho, precisa ir mais ao dentista. E os dentistas sempre tentam me convencer, não convenceram até hoje, mas tentam. O senhor não quer fazer uma reabilitação oral? Eu falei, pô, reabilitação oral, você vai me arrancar tudo? E pô, dente postiço? Eu prefiro ficar com os meus dentinhos amarelados aqui, naturais. Mas, ó, massivo, não tem nada. Então, mas eles querem, porque vê aí, o senhor tem que fazer uma reabilitação. E o que eu gosto não é do dente, é da palavra reabilitação. Eu falei gozado. Essa palavra reabilitação é muito profunda. Porque o que Deus quis fazer desde Adão até hoje é reabilitar o homem. É colocar o homem na posição correta para a qual ele foi criado, não é verdade? Então, lá em Adão, veio. Em Adão você já aprende. Noé você aprende. Com Abraão você aprende. Não é? Com Moisés você aprende a orar toda. Com os profetas. Então, Deus está sempre falando, acrescentando. Até que veio Yeshua. Quando Yeshua veio, veio a igreja do primeiro século. Estão vendo aqui o primeiro século? Tá? Olha, eu vou pedir o pessoal da câmera, lá da cabine, tente passar o mouse, tá? Tente acompanhar o mouse na minha setinha vermelha, porque ela não sai aí no vídeo. Então, você que está me ouvindo, da cabine, você que está aí na cabine, tenta seguir onde eu mostrar a luzinha vermelha, você passa o mouse, tá bom? Vamos ver se dá certo. Aí, quando chega aqui no primeiro século, não é? A igreja estava indo muito bem. A igreja judaica do primeiro século, a igreja sem denominação, a igreja ainda chamados do caminho, ela vai muito bem. Aí, o que acontece? Chega em 313, acontece aqui, isso aqui, ó. 313, fizeram um ângulo B, que eu vou chamar de ângulo B, é um ângulo de desvio da verdade. Vamos pegar essa reta aqui, com uma reta da verdade, e aí veio um desvio. A partir do concílio de Nicea, a igreja vai distanciando da Bíblia, da verdade, e ela vai caminhando, 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 quando chega aqui, na reforma, aliás, já em 313, havia mudado a língua, não era? A língua hebraica foi esquecida, passou o seu latim, aí, do grego latim, tiraram a Torá, tiraram o dia do Senhor, tiraram ou não tiraram? Tiraram a palavra antiga, o testamento como livro de história, e pegaram só o novo, falaram que Deus rejeitou Israel, e que a igreja substitui Israel, falaram que Israel é raça ruim, que matou Jesus, e deveria ser castigada por isso. Tudo isso em 313. Então, eles não estavam na palavra, eles foram saindo da palavra. E aí, vieram os papas, vieram os conselhos de Antioquia, tiraram as festas, depois tiraram a Páscoa, tiraram as outras festas, depois vem o Papa Gregório, em 590 d.C., e diz o seguinte, todo aquele que guardar o sábado, seja cúmplice conivente da morte de Cristo. E aí, a igreja, aqueles que guardavam o sábado, passam a não guardar mais, e vem o domingo, com uma imposição de uma bula papal. Vocês têm que saber disso. Ou seja, o que é? Eu não estou aqui julgando a igreja católica, eu só estou falando história, história eu posso falar. Não cabe a mim o papel de julgar se é certo ou errado. O que é certo é que eu posso ver que aqui é uma verdade chamada Bíblia, e aqui o homem fazendo um desvio. Aí vem a reforma. Quando chega a reforma, Lutero fala assim, o justo viverá pela fé. Ele começa a mudar. Por que eu tenho que pagar pelo meu pecado? Por que eu tenho que pagar a penitência, com dinheiro? Será que não é um coração arrependido? Será que é um propósito de viver com Deus? Será que o arrependimento não quer dizer nada? O dinheiro paga o meu pecado? Opa! Começou a haver uma luz. Então, eu creio que Lutero começou a voltar para onde? Para a verdade. Mas eu acho que vai dar muito tempo para chegar na verdade. Não é? Porque tem que ser mais acelerar. Então, eu vou falar que em 67 aconteceu uma coisa fantástica. Veio a tomada de Jerusalém, veio a criação do Estado de Israel, veio o movimento pentecostal, veio a renovação carismática e nasce, através do Deus messiânico, a palavra restauração. E agora nós vamos fazer um ângulo B. Ou seja, nessa direção que nós estávamos, sem muitas bênçãos, nós vamos agora aumentar a quantidade de bênçãos através da reabilitação do indivíduo, através da restauração. Para não dizer aí, em homenagem a você, da alma, a psicanagem da alma, a psique da alma. O homem tem que entender que a palavra de Deus é para o corpo, alma e espírito. Eu até digo o contrário. De primeira, João fala espírito, alma e corpo. Ele já põe até a sequência para você. Começa no trono, no alto, depois a alma, a restauração, a reabilitação do homem. Por isso tem psicologia, por isso tem clínicas, por isso tem que reabilitar o homem a maneira dele pensar, a maneira dele se equilibrar. Não pode ficar um doido aí nas matas, matando famílias. Está certo o que está acontecendo essa semana no país? Então, eu vejo a restauração como uma oportunidade de reabilitação para voltar à verdade com um ângulo mais fechado. Vocês estão vendo isso? Agora, por que o homem se desvia assim? Desvia por causa disso aqui, olha. Começa uma tese, Marcião. Nos primeiros séculos da igreja, ele falava, Deus rejeitou Israel. Aí, o bispo tertuliano faz uma antítese, até antítese, aquela tese. Não, Deus não rejeitou Israel porque Romanos fala que não rejeitou, porque Jeremias 31 fala que não rejeitou. Aí Marcião fala, mas rejeitou? Você está olhando o Velho Testamento? Eu não quero saber. Ah, mas eu estou falando Paulo. Mas Paulo era um perturbado, um doido. Entendeu? Aí ele faz uma antítese. E aí ficam brigando. Tese, antítese, tese, antítese. Tertuliano, Marcião, Tertuliano, Marcião. E aí vem o quê? Uma síntese, uma letra S. Ou seja, vem, por exemplo, Crisóstomo e fala, está tudo errado. Israel é raça ruim, merece ser punido. E joga muito mais forte do que Marcião tinha falado. Crisóstomo, chamado boca de ouro. e faz aquele testamento altamente maléfico à palavra de Deus e também ao povo judeu. Muito bom. Então, vocês estão entendendo como é que funciona a coisa? Então, agora é hora de voltar. Diga, a igreja não tem que ir para a frente. A igreja tem que voltar. Voltar, para voltar onde puder, para corrigir. se não quiser voltar, faça ângulos. Se você está aqui, joga um ângulo para a verdade. Se você está na reforma protestante, joga um ângulo na verdade. Se você está na restauração, feche mais esse ângulo. E aí eu sou chamado para fazer isso. Quando eu fundei o ensinante de Sião, que vai fazer esse ano 25 anos, ainda tinha muito cabelo. Jorge também. É, fundamos com essa sede de reabilitar. Com essa sede. Eu falei, não pode essa religião ficar mandando em todos nós. Ai, que coisa, desculpa aqui, a palavra, vou ponderar, vou respirar, mas vou falar. Entenda bem as minhas palavras. Eu vou falar uma coisa que você nunca ouviu. Talvez não. E nem eu falei. E vou falar. Para mim, as três religiões monoteístas que vocês conhecem, eu não preciso falá-las, falar o nome delas. As três religiões do mundo monoteístas, para mim, são as mais usadas para prender a alma do homem, para arrancar a espiritualidade do homem e a aproximação do homem com Deus. Vai, Rabir, você jogou pesado? Joguei. Porque eu estou falando, não é da religião em si, eu estou falando do sistema religioso. Eu estou com pavor do sistema religioso. Cada dia que eu vivo, cada dia que eu me envelheço, eu vejo, graças a Deus, eu estou livre de um sistema. Embora tenha a congregação Ration, que temos o nosso sistema, temos as nossas falhas. Não iluda você que não temos falha, porque temos, mas nós temos algo que nos move, é a verdade, é a volta para a palavra, é a volta da restauração, é o que nós queremos. E aí, gráfico novo, diga, gráfico novo. Quem gosta de gráfico, gráfico novo. Tinha um irmão aqui, e ele falava assim, o Marcelo é o cara mais aparecido, ele faz o gráfico para mostrar aquele engenheiro que ele sabe. Ô irmão, pelo amor de Deus, Deus me fala através do gráfico, que é a linguagem que eu entendo. Quando a Rosângela era católica e converteu, depois que eu orei por ela, para ela converter, eu falei assim, se eu não converter minha mulher, eu largo ela, que eu já estava separado. Três dias depois, a Rosângela converte. Ela, o Mateus, o Lucas e o Tiago. Três dias, depois que eu fiz essa oração, que eu tinha encontrado Yeshua. Está certo? E como a Rosângela ia saber que era de Deus aquilo? Porque era como eu, era anti-evangélico. Nós éramos anti-cristãos, praticamente. Na fase dessa vida que estávamos. Aí, quando a Rosângela recebe Jesus, daquela maneira mais tradicional de chamar a frente e entregar a sua vida a Jesus, Rosângela sente na boca o gosto de hóstia. Aí você vai falar, mas isso não era de Deus? Era. Era a linguagem que Deus usou, que ela ia entender. Porque quando a gente que já foi católico, fazia a primeira comunhão, recebia aquela hóstia consagrada, era uma alegria no coração. E aquela alegria, ela sentiu na hora que ela foi à frente e recebeu. Então, ela entendeu. É de Deus, da linguagem dela. Vocês estão entendendo? Então, o que eu quero dizer é que esse gráfico aqui é espiritualidade vezes religiosidade. Mas religiosidade, você vai entender ritos, tradições, coisas mecânicas, símbolos. Então, a gente vai fazer o seguinte, nesse gráfico aqui, aqui está crescendo, está vendo? Essa é a curva da espiritualidade, está vendo? Ela vai crescendo e te levar ao pai. Você vê que ela é mais do que uma parábola, ela é bem forte, ela vai assim crescendo. Mas há aqui o rito, os ritos também, nós não podemos jogar todos os símbolos fora. Eu não posso jogar o símbolo da menorá fora, ali tem uma jarra de lavagem das mãos, ali tem um aparelhinho do candelabro, ali tem o aparelho da Rávidalá, que joga incenso a ervas aromáticas. Eu não posso jogar isso tudo no lixo, porque isso também fala o meu coração. Muitas vezes, a gente não consegue entender em palavras, mas entende em símbolos. Quando eu vejo uma menorá, que é Isaías, capítulo 11, os sete espíritos de Deus, ai, e que Exu é o centro, é o rebento, da onde sai a sabedoria com o temor, da onde sai o fortalecimento com o aconselhamento, da onde sai o pastoreamento, o aconselhamento com o fortalecimento, minha fé cresce. Porque Deus usa símbolos com o número sete, o número da perfeição, chevo em hebraico, quer dizer, isso é bom, mas, diga, mas, até um certo ponto, ela me traz espiritualidade, está vendo? A religiosidade num ponto X da sua vida, e uma espiritualidade correspondente. mas, se você sair desta curva que traz benefícios da fé, porque é uma espiritualidade saudável, é o seu relacionamento com o pai, com Yeshua, e tomar este caminho vermelho, que é uma hipérbole, ou seja, o sujeito nasce de novo, começa muito firme com o pai, depois a unção dele vai acabando, vai acabando, vai acabando, ele fica aqui no equilíbrio, aqui ele sobrevive, mas depois, se ele entrar num judaísmo religioso, se ele entrar numa igreja do pode e não pode, se ele começar a ficar muito ritualista, muito preocupado somente com talítico, o que pá com essas coisas, entendeu? Ele começa a se esfriar na fé. E eu estou falando do catolicismo, eu não quero aqui citar o exemplo católico, mas o exemplo católico, vai atrás de uma imagem, vai orar por uma imagem, você vê onde é que você vai parar, vai, continua orando por uma imagem, ajoelhando-se, prostando ao pé dela, por mais a fé que você tenha, por mais pureza que seja o seu coração, você vai começar a perder o contato com o pai, porque Isaías fala, Jeremias fala, eu não estou numa imagem, você me humilha, diz Deus ao profeta, quando você se prosta a uma imagem feita de pau ou de pedra, Isaías fala, você me ofende, eu como criador que criei os céus e a terra, agora você se prosta numa imagem que você fez e dá a ela uma divindade e quer relacionar espiritualmente com ela, você me ofende, você me trai, e aí Deus chamava o povo de Israel da idolatria, de prostituta, você está sendo uma prostituta, você traiu a minha fidelidade, a minha aliança, os profetas falam muito disso, então na verdade a ortodoxia, por isso que eu tenho medo, quando chega um membro aqui, começa a empetecar demais, talite demais, talite grande demais, cores diferentes, começa a preocupar muito com simbologia, começa a preocupar com tudo, cuidado, porque você pode estar indo dessa curva espiritual entrando nessa e essa é religião, é religião, e eu vou falar em bom português, religião não salva ninguém, ok? Religião não salva ninguém, você perde, sabe o que eu chamo isso? Alma seca, ele é um crente, pode ser messiânico, pode ser tudo, mas a alma dele está seca, ele está insensível, ele perdeu a manifestação dos dons do Espírito Santo, de Deus, entenderam? Aí passa a ser um malefício da fé, eu não estou falando que o judaísmo ortodoxo é assim, eu estou falando que a ortodoxia pode ser no cristianismo, pode ser no judaísmo, pode ser em outra religião, a ortodoxia, o pode e não pode, o manual, tem gente que chega aqui e fala assim, Rabino, agora sou novo membro, você pode me dar o manual do pode e não pode? Eu falo, você nunca vai achar isso aqui, Halila, me livre dessa maldição de fazer para você o que pode, mas Rabino, mas como é que eu vou saber? Falei, se você não sabe, então o seu lugar não é aqui, se você não sabe pelo Espírito Santo o que é certo, o que é errado, eu tenho que fazer um manual para você, eu tenho que fazer um manual para saber a que altura você põe o seu vestido, ou que você põe o seu decote, ou que o homem não venha de bermuda numa igreja, o seu palavreado, o seu tipo, os seus abraços com as irmãs, expressando sensualidade, eu preciso te ensinar isso, eu preciso pôr um diácono ali na porta com uma vara, eu já fiz isso, falava, irmã, se entrar com o decote muito bravo, joga o talite, eu já fiz isso, mas hoje eu não faço, porque se você não tiver sensibilidade de ver onde é que você está entrando, se você não tiver uma intimidade, um desejo, uma sede de adorar a Deus, o que está faltando no nosso meio é adoração ao Pai, o que está faltando é uma vida de santidade, se prostar, está faltando, sabe o que, nessa manhã, você chorar um pouquinho mais, você chorar de alegria, você chorar prostado ao altar do Senhor pela obra redentora da cruz, que perdoa os meus pecados, eis o Cordeiro de Deus que tira, você tem que entender a obra da cruz como alegria, como Yeshua veio para libertar os oprimidos e cativos, Yeshua e o Pai são liberdade, nessa liberdade que você ama, não pode, não pode, não com o manual que te oprime, que manda você cantar, manda você ajoelhar, manda você levantar a mão, isso tem que ser algo natural, você tem que ter, você tem que ter a sensibilidade de ouvir a voz do Pai, eu falo porque Deus me deu essa oportunidade, eu estou escrevendo um livro que me pediram, dos nossos 25 anos, aliás, não estava escrevendo nada, estava escrevendo o meu testemunho, que eu tenho uma irmã que não larga do meu pé, Marcelo, você tem que contar os testemunhos que você relatava, os milagres que aconteceu, hoje foi mais um, então escreva, Marcelo, escreva, mas eu não tenho tempo, aí veio a pandemia, não é que eu tive tempo, e aí fiz o livro do museu e agora estou fazendo o outro, trabalho oito horas por dia e não abro mão disso, e aí, ontem mesmo escrevi três horas, e aí o Matheus falou, pai, para os 25 anos, por que você não conta a história do ensinante Sião? Eu falei, eu, você que fundou, falei, tá bom, eu vou tomar esse desafio, por isso que eu nunca tenho tempo, bom, aí estou escrevendo o livro, contando os milagres, contando aquelas coisas, contando como é que era, tal, como é que foi, e aí, eu fui começar a falar de mim, né, meus pais não eram crentes, meus pais não eram católicos, meus pais eram seculares, consanguíneos, de seis gerações, não tinha imagem, nunca foram católicos, e eu assisto um filme, eu acelino pão em vinho, conheço a cruz, conheço Jesus, me apaixono, me torno coroinha, com 11 anos vou para o seminário, passo seis anos em convento, foi uma experiência boa, não é não? Contra os meus pais, contra a vontade dos pais, até que minha mãe se converte numa igreja batista, e ela, nossa mãe da fé, da minha mãe da fé, orou pela minha conversão, 20 anos, mas nesse período de 20 anos, quando eu saí do seminário, eu me tornei, seguidor de Krishnamurti, da filosofia da Índia, eu fui seguidor de Krishnamurti, não tem vergonha de falar, aprendi coisas maravilhosas, mas não, ninguém me tirava o meu pecado, ninguém tirava o meu vício, ninguém mudava a minha natureza, fui da logosofia, fui da Sheikshonuê, eu não estou falando que são ruins, tinha ruim da coisa boa, não é? Tinha muita coisa boa, passei, passei, por um pseudo ateísmo, quando eu me converti, eu já não estava crendo em mais nada, eu passei por uma igreja batista, logo, quando a minha mãe converteu, eu não gostei, porque me lembrava o seminário, me lembrava a religião, me lembrava o pode e não pode, ai, ai, chegava lá fumando, na porta dos diáculos, quase me matavam, o que eu fiz? Eu levantava as mãos, o seu cigarro, o que tem? Eu estou fumando, qual é o problema? Aqui o senhor não pode entrar, com esse vício do capeta, e o que eu tenho que fazer? Tira! E eles sapateavam no cigarro, na porta da igreja, eu falava, mas é isso que é a fé, alguém pode imaginar, que isso já aconteceu comigo, é possível, você que é mais velho, já aconteceu, e o bafo de álcool, às vezes tomava lá uma cerveja, minha mãe, vão para o culto, eu ia com bafo, chegava lá, sai satanás, em nome de Jesus, ai eu aprendi, bochechava com leite, ou com colgate, aquele enxaguador de boca, hoje eu estou falando isso aqui, mas minha história é real, sabe o que aconteceu comigo? eu passei a odiar aquela igreja, eu falei, oh mãe, aqui eu não venho, oh mãe, eu só vou num lugar, acampamento, porque são meninas lindas, e eu era solteiro, né, então, minha mãe tentando, então vai ver as meninas, a minha mãe, coitadinha, tentando me converter, mas os diáxos me afastaram, mas, o que eu quero dizer? Eu vim de uma religião, mas se Yeshua veio dar liberdade aos cativos oprimidos, você que está em depressão, você que está chorando, você que está lamentando, você que está desesperado, você que está ansioso, você que está com medo, e a obra da cruz é para você, aí vem a religião, não, faz isso, alguém está me entendendo, dá um sinal com a mão, você está entendendo, então vocês vão gostar da palavra, aí, essa religiosidade, se ela é muito grande, dos ritos, ela, separa você do Espírito de Deus, olha a distância, há um distanciamento, é a chamada alma seca, pode ser rabino, pode ser pastor, e aí você começa a desviar da verdade, estão me entendendo? Vamos continuar, novilha vermelha, ruiva, temima, har, adumar, a novilha vermelha perfeita, é, não precisa, eu não preciso dar Marcelo, eu vou dar Hebreus, Hebreus já explicou tudo a novilha vermelha, e eu quero já começar a encerrar falando disso, tá bom? Ok, então, os rabinos dizem que tinha que ser fêmea, porque a fêmea tem a capacidade de procriar, somente a fêmea era capaz de expurgar a impureza, né, do bezerro de ouro que eles pecaram, os rabinos dizem que agora estão tentando fazer a décima novilha, não é, e fala que nem Salomão entendeu a novilha vermelha, é, é verdade, não entendeu mesmo não, mas o autor do livro de Hebreus entendeu essa revelação, se você ler hoje, eu não vou ler porque não dá tempo, é o capítulo 9 inteiro, o capítulo 10 inteiro, se você ler Hebreus fala sobre quem é a ovilha vermelha, e eu vou falar alguns lances dela, tá bom? Então, vamos lá, no verso 2, fala que era sem defeito e sem mancha, não tinha pecado, não tinha falha, era perfeita, ou seja, é, Yeshua é o cordeiro sem mancha, primeiro Pedro 1,19, então você vê lá, Pedro, teve a revelação da novilha vermelha, e falou, ele é o Yeshua, é sem mancha, ele é, ele usa a palavra, ele é a novilha sem mancha, perfeita, Pedro fala, não é o Marcelo que falou, e eu creio em Pedro, que foi o apóstolo que viveu, depois, ela não pode ter jugo, peso, carga, ela não podia ter uma canga, Yeshua disse, o meu jugo é leve e suave, Mateus 11,29, Yeshua estava falando do jugo dele, que ele não vai pôr jugo para ninguém, ele veio para libertar, como é que vai pôr religião para você? Por isso, Yeshua não era bem aceito na sinagoga, porque ele era muito profundo, e ele não pisava muito nas regras e tradições humanas, lembra que exortaram Yeshua? Os seus apóstolos não lavam a mão quando comem? E vocês pegam o espiga de milho no sábado? Entendeu? Aí Yeshua dá aquela lição de moral que você já conhece. Então, por que Yeshua estava fazendo? Yeshua estava dizendo, o meu jugo é leve e suave, vocês fazem uma religião que ninguém aguenta. Yeshua chamou os fariseus de sepulcros caiados, vocês são sepulcros caiados, vocês estão mortos, vocês são alma seca, vocês só sabem religião, vocês não estão olhando o pobre, vocês dão caridade com uma mão e mostrando a outra o que fez, o que não fez, vocês são vaidosos, arrogantes, prebotentes. Yeshua era fariseu também, a gente sabe disso, porque só vinha dos escólios, ele não era saduceu fariseu, e nem era essênio, essênio nessa época já não existia mais. Então, Yeshua era fariseu, na tradição farisaica de Rileu, provavelmente aprendeu muito com Rileu, ele cita a frase de Rileu, Yeshua. E ele chama Nicodemus, que era um fariseu, chefe de sinagoga para sua casa, um fariseu só chama outro que é fariseu. Fariseu não vai chamar um não fariseu para sua casa? Então, são evidências que Yeshua, ele amava os fariseus, mas ele mostrava o erro deles. E aí, vamos lá? Esse aqui é interessante. O sacerdote Eleazar tinha que fazer esse sacrifício da novia vermelha, e ele participava de toda essa cerimônia da novilha vermelha, e ele era o sacerdote, mas ele não imolava, ele não matava, ele acompanhava o sacrifício e punha na novilha vermelha a remissão dos pecados da comunidade. Mas, é interessante ver que Hebreus 7 fala que Yeshua, ele foi dupla figura, porque Yeshua foi o sacerdote que foi imolado, e ele foi a vítima. Ele era o cordeiro de Deus, a novilha, que espiou, e o próprio sacerdote. Então, é uma dupla. Olha como o autor de Hebreus captou a mensagem da novilha vermelha. Ele falou, quem é no mundo o próprio sacerdote, a própria vítima? Yeshua. Hebreus 9, 13, das cinzas de uma novilha vermelha, santificam os contaminados contra a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo. Esse princípio hebraico chama Calva Omer. Ou seja, se as cinzas de uma novilha misturada com água pura, água corrente, já purificava pecado, imagina o sangue de Cristo quando ele mesmo se oferece como pecado para a humanidade. Estão entendendo? Então, você vai vendo. Bom, vamos continuar. Fora do arraial, fala o verso 3, de números 19, Yeshua padeceu fora da porta, está lá em Hebreus 13, 12. Quem é a novilha vermelha? Já deu para pegar? Que é o próprio Yeshua? Vamos lá. Ele foi imolado, eu acabei de falar. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado. Hebreus 9, 11, 15. É o Cova Omer que eu falo, esse ato. Se o sangue de uma novilha e as cinzas dela queimadas, que era toda queimada, os excrementos, o couro, o intestino, uma pata, o chifre, tudo era queimado, virava cinza. E aquilo, e os objetos que conduziam à novilha, como, por exemplo, o carmezim, como, por exemplo, o isopo, que aspergia, com o isopo, aquele instrumento do sacerdote aspergia o sangue na porta da congregação, era também queimado, virava cinza. E essa cinza era misturada com água corrente. Água corrente era água viva. Quem é água viva? Está lá em João. Yeshua é água viva? Quando aquela mulher de Samaritana fala, eu sou o poço de água viva, e essa água viva corrente quer dizer que não podia ser de um poço morto. Tinha que ser, por exemplo, um veio de água que corria da rocha. É uma água viva, é uma água corrente, não é uma água viva. Podia ser um rio, mas não uma cisterna. Então, aí, ele morreu pelo pecado, vítima sob a mão de Deus, mas também morreu como mártir pelas mãos dos homens. E Romanos 6, 7 fala, capítulo 6, de 3 a 7, fala que muitos cristãos não têm ideia da morte expiatória de Yeshua e desse novo nascimento que esse ato sacrificial que Yeshua fez na cruz traz. E sobre isso, eu queria já começar a encerrar e falar um pouquinho disso. Bom, tem detalhes, por exemplo, que esse sangue era aspergido na congregação, no lugar. Nós sabemos que esse lugar é o Ramakon, e Yeshua fora da porta foi sacrificado, não é? Ali no templo e fazia sete vezes a expersão, sete quer dizer perfeito, a obra dele e três dias havia uma necessidade de você reconhecer o pecado. Então, com três dias, o povo era levado a trazer à memória o pecado. Olha que interessante. Mas se você não sabe um pouquinho da tradição hebraica, eu vou lhe falar. O número 3, tá? É o número mudança de estado. Por isso que passou três dias de jejum. Jonas ficou três dias na barriga da baleia do peixe. Yeshua ficou três dias no seio da terra para ressuscitar. Então, o número 3 no judaísmo, no hebraísmo, ele é mudança de estado. Ou seja, algo vai acontecer tremendamente. Então, o que que... Aspergia o sangue, mas não era assim, perdoa o pecado, não. Você esperava três dias para que a congregação tomasse consciência à memória do pecado. Ô gente, hoje os crentes, nós crentes, muitas vezes não lembramos de onde viemos. Não lembramos dos pecados que você cometia, da desobediência que cometimos. Então, para haver arrependimento, tem que trazer à memória o seu erro. Esse é o problema. Quem quer aceitar Jesus, levante a mão, vem cá à frente. O sujeito não vai com arrependimento, ele vai por ato que foi convidado, muitas vezes. Então, é necessário um tempo, diga tempo. Do terceiro ao sétimo, tempo, diga tempo. Eu tenho que trazer à minha memória os pecados que me afastaram de Deus e me condenaram, uma condenação eterna, uma morte eterna. Mas, depois de três dias, continuava aspergindo o vinho sétimo. E o sétimo era a redenção, era a remissão de toda aquela comunidade. Yeshua faz isso, não é? Yeshua troca as coisas mortas dos contaminados e interrompemos a nossa, que interrompia a nossa comunhão com Deus. E aí, no sétimo dia, havia comunhão com o corpo. E João 13, 8, Yeshua fala, e te lavava, te lavava com essa água, com as cinzas, e se eu não te lavar, não tens partes comigo. Yeshua falou, você precisa passar por esse banho, esse banho da água viva, e esse banho vai ser através do meu sacrifício, do perdão para os seus pecados e a nova natureza que vai nascer de você. Deitarão a água viva num vaso, Yeshua é a água viva, João 4, 10. Permanecerão, o que? Permanecer imundo e não ser purificado na congregação? Ele era colocado para fora. Galatas 1, 3. Irmãos, eu não quero entrar nisso não, porque não dá tempo, eu já tenho que encerrar. Mas lembra que eu falei que ao pé da letra vão se desviando da verdade? E que o nosso ministério é voltar para a verdade, que a restauração é reabilitação do indivíduo, não é de religião. A minha é mais bonita que a sua, a minha igreja é mais bonita. Por que nós não alugamos aqui para fazer casamento? Porque as pessoas querem coisas bonitas. Primeiro, nós não somos tão bonitos assim, mas estamos aqui na Pampulha, então eles procuram para ter foto do mineirão, para ficar no pátio, a noiva passando ali, na torcida do galo. Então, a gente não quer isso, porque eu não posso propiciar, beneficiar pessoas estranhas, não é? Alugar aqui, não, aqui é um lugar de fé, aqui é um lugar de reabilitação, aqui tem sentido as coisas. Tá certo? Então são carinhos, são zelos, mas eu lhe falo uma coisa, eu vou falar aqui, eu sei que eu não tenho tempo, eu sei que você pode ficar confuso, mas você não vai ficar. Lá em Apocalipse, fala dos vencedores. Eu creio numa igreja vencedora, eu não creio que o cristianismo está salvo, eu não creio que as religiões salvam, eu não creio que as denominações, todas as evangélicas que você conhece estão salvando, sim, estão salvando, mas não que todos serão salvos. Aqui na Ration, infelizmente, a gente espera que aqueles vão nascer de novo e serão salvos. Mas Apocalipse fala no capítulo 3, que se você não vencer, uma das vitórias é que o seu nome não será arriscado do livro da vida. Ou seja, se você não vencer, se você não receber a obra da cruz, você será arriscado do livro da vida. Gente, salvação se perde, da parte de Deus, não. Ele te chamou, Ele nunca vai deixar tirar a graça dele de você, mas você tira essa graça. Se eu saio daqui e vou assaltar o caixa eletrônico aqui com vocês e dividir o dinheiro e vou começar a pecar e pecar, eu vou sair da aliança. Eu vou voltar, Hebreus capítulo 6 fala que ai, 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 daquele que converteu e voltou ao pecado. Há mais juízo, há mais benefício para o que nunca creu do que aquele que creu e rejeitou a obra da cruz. Ai, ralila, me livre dessa maldição. Então, meus irmãos, pregam aí, predestinação, salvação não se perde, mas se perde sim, porque é uma aliança bilateral. Da parte de Deus, ele é fiel, mas a sua você é. Aquele que perseverar será salvo. O que é perseverar? É aquele que mantém no caminho o novo nascimento. Você acha que eu estou aqui nessa manhã e eu não renunciei algo? Renuncio todo dia. Ô gente, não é por nada não. Eu amo a minha mulher. Ano que vem faço 47 anos de casado. São 47 casamentos que eu já fiz com ela mesmo para renovar, porque ficar com uma mulher só, como meus amigos incrédulos dizem, você não tem criatividade. Aí eu falo para os meus amigos que já casaram quatro, cinco, seis, sete vezes, sete vezes. Eu tenho um amigo que já casou sete vezes. Eu falo com ele, olha, você que não tem criatividade, eu estou com uma só até hoje e tenho que ver nela tudo o que eu desisto. Eu tenho que ter uma criatividade muito grande e uma renúncia muito grande porque senão você não fica casado, você vai embora. Malaquias 2,14, eu sou Deus que odeio o divórcio. Eu não quero pregar essas coisas agora. Não é, mas eu quero ver que você, se você não pegar essa obra da cruz hoje, é sua chance, você estará fora. não é aquela doutrina de catecismo que você estará ardendo no fogo do inferno, embora isso é bíblico, é bíblico, mas não é essa a motivação. Eu quero ter intimidade com o pai e a minha espiritualidade, não é para ser livre do fogo do inferno, é para eu produzir mais, para eu sentir bem, liberto. Você quer um homem liberto, uma mulher liberta, liberto da ansiedade, da depressão, da angústia, da tristeza, do choro, do desespero, sei lá o que, financeiramente, e a chuva veio para libertar os oprimidos e cativos. Pensa nisso, essa é a obra do sacrifício da novilha vermelha que ele tipifica. Yeshua libertou dos pecados, da raiz do pecado, do mundo das trevas, porque esse mundo jaz no maligno. Então, há algumas ramificações de cristianismo que não conseguem entender a obra vicária. Vicária quer dizer substituta. Então, lá no número 19, fala que a oferta da novilha vermelha tinha que ser constante. Mas, a obra de Yeshua diz Hebreus, é uma vez por todas. Então, não tem sentido Israel agora fazer uma novilha vermelha para quê? Para ficar lá. Yeshua, Efésios 2, 19, é a reconciliação para judeus e gentios. Ele é a solução, não a novilha vermelha fisicamente por ser uma cor vermelha. E aí, não basta conhecer a história de Jesus e celebrar o Natal ou uma festa pagã qualquer. Isso não me põe na salvação pelo ato de eu assistir uma missa ou assistir um culto todo domingo, isso não me traz salvação, não. Não me garante, melhor dizendo, a salvação. Não se pode substituir a redenção pelo sacrifício do culto, do sacrifício da cruz por cultos e ritos. Não é verdade? Não pode, você não pode fazer isso. Não basta crer nele sem padecer com ele. Efésios 1, 29, se você quer a obra da cruz, você precisa padecer com ele. Romano 6 fala, na semelhança de sua morte eu sou batizado. Morte para o pecado, para o mundo, mas na semelhança da sua ressurreição eu tenho parte do reino. Então, o que nós precisamos enxergar é que nós somos terrenos, mas nosso mundo não é o sistema do mundo, nós já vivemos os princípios do reino dos céus e eu sou praticante e eu preciso dar fruto no reino dos céus e o reino dos céus não tem explicação. Você anda sob a água, nunca andei e nem preciso andar, eu não preciso andar de avião para saber que o avião voa, eu não preciso andar sobre as águas para saber que Jesus andou, mas é sobrenatural. Então, o novo nascimento, a obra da cruz se põe no outro mundo. Não é que você vai para o céu, também, mas o que interessa não é para ir para o céu, é o testemunho que você dá de uma vida de liberdade. Quando você tem um vício, um pecado, você está preso, você está preso na lei do pecado e da morte, Romanos 8. Romanos 8 diz assim, vale a pena você ler Romanos 8.1, porque Cristo te tirou da lei do sistema, da lei do pecado que te gera a morte, mas Cristo te conduz ao Espírito dEle que dá vida. São duas leis, diga, duas leis, eu já falei isso aqui, mas vale a pena lembrar da física, uma analogia com a física. Por que que um avião voa? A lei da gravidade foi anulada? Depois que o avião subiu, não existe mais gravidade? Ou durante o voo, se o avião desligar o motor, ele cai como uma pedra? Ele cai como uma pedra, porque a lei da gravidade não foi anulada, porque existe uma outra lei chamada lei do voo. Qual é a lei do voo? Bico, asas, para sustentação, leme, não é? Profundor, o pássaro tem isso, ele faz assim com a peninha do rabinho dele, ele sobe, faz assim, ele baixa e ele vira, assim ou assim, que é chamado leme, tá certo? Então, essa lei do voo, com mais a engenharia aí, faz um avião de 40, 60, 100 toneladas subir, mas a gravidade continua, a lei da gravidade continua, e se ele perder essa força propulsora que é o motor, ele cai, mas, se ele está na lei do voo, a gravidade não o pega, entendeu? Se o crente está na lei do Espírito da vida em Cristo, o pecado não lhe pega, diga comigo, é mais fácil do que eu penso, muitas vezes as pessoas fazem sacrifício, fazem penitência, eu falo, irmão, não precisa desse sacrifício, não precisa desse, você tem que, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo muito infantil, aqui está escuro, aí eu chego para vocês, é de noite, apago todas as lâmpadas, aí eu falo assim, em nome de Jesus vamos tirar essa escuridão dessa sala, sai a escuridão, sai a escuridão em nome de Yeshua, ela vai sair? Não, mas eu quero nesse ambiente de trevas que haja luz, o que eu faço? Acendo o interruptor, gente, é assim a obra da cruz, você tem que ligar o seu interruptor nessa obra vicária, quando você liga, você cai num outro sistema, numa outra lei, mas os crentes não sabem disso e ficam sofrendo, sofrendo, sofrendo e Yeshua já levou, não quer dizer que todo mundo tem benefício à cruz, não, automaticamente não, mas você precisa entregar-se a ele, na semelhança de sua morte, o que é morte? Eu larguei o pecado, eu larguei a vida da mentira, eu larguei a vida daquilos vícios que me pegavam, que me afastavam de Deus, eu larguei e comecei a buscar a palavra, conhecereis a verdade, a verdade e a verdade nos liberta é se permanecer nela, leia o versículo 8,32, a liberdade vai te libertar se você permanecer na palavra, aí eu vou na palavra, pego a palavra, abençoo a palavra, gente, é fácil, hoje os crentes estão perecendo porque não sabem disso, ficam tendo um crucifixo, andando com um crucifixo, como se aquilo fosse trazer um amuleto ou do nosso meio andando com uma mesa usada de carro, uma mesa usada no bolso, uma mesa usada na porta, como se aquilo fosse trazer bênção, não vai trazer bênção nenhuma, a não ser lembrança, e agora para encerrar, não basta crer nele, tem que padecer com ele, esse é o defeito dos crentes, eles creem em Jesus, mas não querem viver como Jesus viveu, é, entende isso, olha, é, eu creio em Jesus, é, e você guarda o Shabat, não, não tem nada a ver comigo, mas por que que não tem, ué, ele é o mestre nosso, tinha um dia, o dia dele é o Shabat, Mateus 12,8, fala que ele é o senhor do Shabat, e agora você fala que não é, ah, mas é, a ressurreição dele apagou tudo, eu falei, apagou, então vamos lá dar cheque sem fundo, vamos lá adulterar, vamos lá desonrar pai e mãe, vamos lá, peraí, o Shabat está no mesmo contexto dos dez mandamentos, você agora tira, com que autoridade você tira? Ah, é, porque ele ressuscitou, e o que que faz a ressurreição no primeiro dia da semana anular o sétimo? Onde está isso na Bíblia que, entenderam? Entenderam como se desvia da verdade? E isso traz religião, toda vez que você desvia da verdade, você diminui a sua espiritualidade e cai mais no rito e nas tradições, e torna-se uma alma seca, quem está entendendo a mensagem? Quem pode dizer, a carapuça está servindo para mim, eu não posso ir para o caminho da religiosidade, eu tenho que buscar a minha liberdade, e a minha liberdade está na cruz, eu acredito nessa obra da cruz, eu acredito no sangue de Cristo e vivo isso intensamente, e aí você vai louvar, você vai louvar a Deus, tem Espírito Santo de Deus dentro de você, as manifestações do Espírito, você não precisa ficar parado, tramado e aprendendo coisas bonitas de palavras judaicas, não precisa disso, você pode adorar passando a sua roupa, você pode adorar o Criador cozinhando, você pode adorar dirigindo, você pode adorar plantando, você pode adorar jogando água nas plantas, quando eu vejo uma rosa brotando, quando eu vejo uma pétala igual a outra pétala, quando eu vejo aqueles espinhos protegendo aquela rosa dos insetos, com todas as cores, para não falar um lírio, todas as cores que tem de cá, tem do lado de lá, toda a simetria de uma pétala, tem na outra, aí vem um cientista e diz, tudo isso é obra do acaso, tudo isso é sorte, sorte, sorte teve eu, e tem aquele que vê o Criador dos céus e da terra, e tudo o que é nele usar, e eu adoro, não a rosa, não o lírio, mas eu tenho uma oportunidade de adorar, quando ali tem vidas, ali tem células, a fruta, as hortaliças, são células, são vida, tem oxigênio, tem proteína, tem sintetiza, como eu sempre falo, as raízes são inteligentes, porque a raiz sabe fazer uma vitamina C, que você não faz, você pode fazer em laboratório, e apanha para fazer, a natureza, como a terrinha seca, produz uma vitamina C, melhor do que qualquer laboratório, que você pode produzir, a lei do espírito da vida, uma planta tem vida, por que eu não bato em animal? Porque animal, é uma criação de Deus, e ele expressa, você já viu que toda criação, expressa o amor de Deus? Agora estão pegando tubarão, bichos, marinhos, que faz carinho na cabeça, e fica amigo, carinho, todo mundo quer carinho, quer amor, não é? Por exemplo, um cachorrinho, apega o dono, um animal doméstico, e depende do dono para viver, como ele é fiel ao dono, vocês já notaram isso? Como ele tem um amor, e o amor dele é puro, não é um amor humano, ele não sabe o que é amor, mas ele demonstra, não é? Um animal, se você trata bem dele, faz carinho, e a minha filha tem uma cachorrinha, que ela vai me vendo, ela deita para fazer carinho, mas por que? é o amor, precisa de alguém dar e receber, ela quer dar a fidelidade dela, mas quer o amor do dono, e aí uma alma seca, não entende essas coisas, porque é religioso, está na religião, ele quer saber o tamanho do talit, do que pá, ele fica preocupado com o tamanho da cruz, no pescoço dele, ou no brigo dele, ou na garganta dele, ou no pulso dele, ou na perna dela, ai, diga ai, chega de religião, eu vim para libertar os oprimidos e cativos, se você está preso em religião, se liberte hoje, se você está preso no nome da sua denominação, que tem crente aqui, que é preso a denominação, a dele é certo, o resto é errado, você já está bem desviado da verdade, se você pensa assim, ou se a sua denominação pensa assim, mude, eu não falo para você sair dela, mas mude, mude essa denominação, faça entender a importância da espiritualidade, e eu preciso encerrar, não basta, crer nele, e não viver as leis de seu pai, que ele não revogou, mas cumpriu, quer dizer, o pai cria e o filho anula, eu não creria em Jesus, eu não creria em Yeshua, se ele mudasse alguma lei do pai, alguma lei, se ele mudou, eu não creio nele mais, mas Yeshua diz, Mateus 5, 3, ele não mudou nada, ele não revogou nada, e isso é lógico, porque se ele mudar alguma coisa, que o pai criou, criou o Shabat, pai cria o Shabat, Jesus anula, como anula? Está lá que não anulou, está lá em Mateus 12, 8, que ele é o Senhor do Shabat, e por que você fica ainda preso no domingo do Papa Gregório? Todo dia é dia do Senhor, mas há um, o Shabat, eu posso louvar na segunda, no domingo, na terça, na quarta, na quinta, eu posso adorar em qualquer hora, eu não preciso de dia do Senhor, mas um, me mostra o memorial da criação, me mostra o passado, me mostra o presente, me mostra o futuro, o alfa e o ômega, o alef e o tav, para onde eu vou, Yeshua, é o alfa e o ômega, o reino, o Shabat fala do reino, seis anos vivem nesse planeta, mas no sétimo haverá o reino, no sétimo haverá a redenção, o Tikkun Molam, entende, o que é Shabat? Fica irmão aí, eu misturei carne com leite, religião, religião, e já saiu gente daqui, por causa disso, que eu exortei, por que você está mandando colocar ali, na pilastra de cá, leite e do outro lado, não leite? É porque não pode misturar, eu falei, pois aqui mistura, o que não pode misturar, é no seu coração, que você não está discernindo, a verdade da mentira, e está discernindo, o poder da palavra, pegam tradições de homens, e fazem disso vida, é impossível, estou bravo? Vou encerrar, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, irmãos, entendem disso aqui, estou encerrando, só falta quatro minutos, pelo amor de Yeshua, entenda, ele tira, não é, os pecados, você converte, não sai pecados, sai a raiz do pecado, aquela inclinação do mal, aquela inclinação do mal, que o judaísmo fala tão bem, não é, é que, que, o Etzahara, você tem aquela inclinação do mal, aquele negócio, quando você converte, recebe Yeshua, recebe, você passa a ser tempo do Espírito Santo, você não aguenta, assistir todos os programas de televisão, você não aguenta, assistir filme de terror, você não aguenta assistir filme pornográfico, você está entendendo, a rabina aqui, pode ou não pode, não irmão, eu não vou te falar, se você ver filme pornográfico, eu não ver, você precisa entrar no Espírito, a obra da cruz, na sua vida, para te libertar, os oprimidos, você está oprimido pela pornografia, quem está entendendo, é mais fácil, do que você imagina, então, crescer nele, e alcançar a estatura dele, Hebreus 4,13, é isso a nossa meta, é ter a estatura dele, você recebe a obra da cruz, não é para ir para o céu não, é para você alcançar a estatura dele, a maturidade dele, a sabedoria dele, a inteligência dele, a bondade dele, as virtudes dele, você está entendendo, e ele dá, pelo Espírito Santo de Deus, é necessário nascer de novo, e nascer de novo, é uma lei natural, é uma lei que você sai de uma lei, e entra na outra, como eu falei, Romanos 8, está me entendendo gente, estão me entendendo, é uma lei, você tem que entrar nessa lei, e essa lei vem pelo arrependimento, gente, 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 prega, prega, prega no ovilho vermelho, mas não fala do arrependimento, então não pregou nada, tem que pregar sobre arrependimento, para eu mudar de lei, para eu mudar de estado, eu preciso ir pelo arrependimento, por isso que no terceiro dia, o sacerdote obrigava a comunidade, a lembrar dos pecados, para no sétimo ser perdoado, precisava de um tempo, o que é isso? Processo, tudo na nossa vida, não é levantar a mão e acabou, é um processo, é um processo de deixar sair, o que não é de Deus, e deixar entrar o que é de Deus, é morrer para o pecado, e nascer para as virtudes, para os dons do Espírito, isso é nascer de novo, ser vencedor nele, livre do juízo final, para reinar com ele, Apocalipse 2, Coríntios 4, Apocalipse 11, para reinar, você tem que ser um vencedor, Satanás quer pegar, não é o bandido da cartucheira, não é o bandido do Paraná, Satanás quer pegar, o justo, você, ele vai tentar, aquele que quer voltar para a verdade, é esse que ele pega, ele quer religião para o povo, e o que há muito nesse mundo, é religião, imagina a Índia, com cada animal um Deus, sendo adorado, misericórdia, Satanás quer pegar o justo, o homem bom, a mulher boa, a mulher temente, a mulher honesta, é isso que Satanás vai tentar, ô gente, tem gente aí que prega, que, e não é o meu filho Mateus, Satanás, Deus está no controle de todas as coisas, Satanás não faz nada, você pedir a ordem a Deus, mas Satanás não é um servo de Deus, claro que não, ele é um opositor, não é, então, o sentido aí, é que Deus está no controle de tudo, e Satanás vai tentar, e ele vai te tentar, sabe aonde, o justo, ele não vai tentar o bandido da cartucheira, ele vai tentar você, para desviar você dessa verdade, você fazer o desvio, e ele vai tentar na sua mente, nas suas emoções, está certo, nos seus pensamentos, não quer dizer que ele pensa, você sabe o que você está pensando, mas ele é especializado em ser humano, ele sabe as suas fraquezas, ali você tem que estar atento, ali você tem que policiar, por isso, Tiago fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, você acha que eu não sou tentado? Eu sou tentado, não estou exagerando? Todo dia, todo dia é possível ter uma tentação, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós, é isso que é o poder da cruz, é isso que é o poder da famosa novilha vermelha, não é? Então, se alguém não nascer de novo, você não pode ver, e aí eu vejo, quando você nasce de novo, arrepende seus pecados, confesse Yeshua, e guarda os mandamentos de Deus, os pecados são perdoados, você se torna filho de Deus, você passa a pertencer à família de Deus, isso é a obra da cruz, como é que o irmão não gosta de irmão? Você está fora, você não entendeu a obra da cruz, que é a obra da cruz, olha lá, está em Efésios 2,19, passa a ser a família de Deus, é justificado, fica livre da condenação eterna, tenha paz com Deus, recebe nova vida, novos propósitos, novos hábitos, nova atitude, novo comportamento, ali na Funchal, onde é o nosso escritório, ali era a minha casa, e ali era uma quadra de peteca, que eu convidava os vizinhos, para jogar peteca e tomar cerveja, aí eu convirti, aí os vizinhos foram lá, com a sacolinha de cerveja, com a peteca, Marcelo, vinha jogar peteca, eu falei, não, agora eu estou tendo a reunião de oração, por que eu fiz aquilo? Porque a peteca, é só papo furado, só bobagem, sabe o que é? E além da bebedice, isso combina com a Bíblia? Bebedice? Não, então eu tive que cortar, aí os meus amigos falavam, gozado, mas, a quem você está servindo agora? Quem é o seu amigo? Eu falava, Jesus, aí eles falavam comigo, então Jesus ganha um amigo, e nós perdemos você? Eu falava, eu não quero perder vocês, vocês são convidados a vir à reunião de oração, a gente pode até jogar uma peteca depois da reunião de oração, era um pouco difícil mudar, mas as pessoas não entendem, aí vira para você e fala assim, você mudou de religião, você passou de religião, como é que foi isso? Você passa assim, não, não é passar, é uma reabilitação, é um novo nascimento, estão entendendo? Fique de pé, fique de pé, fique de pé, Fique de pé, eu podia ver as evidências que nasceu de novo, você vai pegar no meu livro, atenção, meu livro, Restaurando Doutrinas Primeiros Séculos, você tem um capítulo sobre o novo nascimento, e eu tirei de lá, eu falo todas as evidências, se você está na dúvida se nasceu de novo, se é religioso, se não é, leia o livro, leia, leia, faça um exame de consciência, você vai chegar à conclusão, se você tem todas essas evidências aqui, com certeza você nasceu de novo, eu peço perdão para encerrar, e eu falo que tudo é um processo, jamais conseguiremos uma verdadeira unidade com Hashem, se não passarmos pelo pleno sacrifício de Exua, pois caso contrário, nossa comunicação com ele, será reduzida a pedidos, do queremos, do que não queremos, do que precisamos, do que não precisamos, você já viu que eles levam, as igrejas levam você ficar pidão, pede, 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 pede pelo meu marido, pelo meu cachorro, pelo meu emprego, pelo meu chefe, pode pedir, não sou contra você pedir não, você não pode parar nisso, porque se você parar nisso, você não entender o processo, pensamento gera sentimentos, sentimento gera palavras, palavras gera mudança, vontade, e a vontade gera ação, é um processo, nós estamos num processo da obra da cruz, a obra da cruz não é algo que você pendura na parede, é algo que acontece dia a dia, entende? E aí eu encerro dizendo, como a morte, a queima da bezerra, o sangue, a cinza, o sacrifício piatório, a intercessão do sacerdote, do advogado, pode influenciar a nossa alma, a nossa conduta, a nossa vida? Tudo, tudo, tudo que precisa nos levar a Yeshua e produzir em nós, diga, horror pelo pecado, repita, eu quero ter a partir de hoje, horror pelo pecado, horror pelo pecado, e na outra lei do Espírito da vida, ele te livra naturalmente, te liberta naturalmente, sem muitos problemas, não pequeis, 1 João 2,1, só assim teremos uma consciência pura, manteremos nossa santidade, caso contrário, haverá naufrágio na fé ou da fé. Que Deus abençoe, Shabbat Shalom. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube, considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião, no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom. Shalom.